Destruidor imortal, capaz de voar a mais de 150 quilômetros para atingir o seu alvo. Essa bomba inteligente já se encontra no Brasil para equipar os caças gripe. Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Falando de Guerra. Se você ainda não está inscrito no canal, então inscreva-se agora e ative o sino das notificações. Também peço que deixe o seu like. Isso é muito importante para o YouTube recomendar o canal para mais pessoas. Quer ficar ainda mais bem informado? Então venha fazer parte dos nossos grupos no Telegram e WhatsApp. Os links estão na descrição desse vídeo. Sem sombra de dúvidas, com a aquisição dos caças gripes, o Brasil vai dar um salto significativo em seu poder aéreo. Tão importante para um caça como os mísseis a ar, os mísseis ou bombas à terra servem para que os caças possam destruir seus alvos em solo. Sobretudo, destruir sistema de baterias antiaéreas, bunkers, centros de comandos, coluna de blindados, pode servir também como armas antinavio visto que pode atingir alvos no mar. Em 2015, o Brasil assinou um contrato com a Rafael Advanced System, empresa excelente fabricante da bomba. Na ocasião, adquiriu 20 kits da Spice 1000 e 30 unidades da Spice 250. Mas qual a diferença entre os dois tipos de bomba? A Spice 1000 é um bomba convencional não guiada, mas recebeu adaptações que são kits de guiagem passando assim a ser uma bomba inteligente. Já a Spice 250 é uma bomba inteligente que não precisa de kits para guiagem, tem dono seu próprio computador de bordo para ser guiada até o alvo. Com a Spice 250, pode ser colocadas até 4 bombas por pilone. O caça Gripen pode carregar até 4 pilones, ou seja, o Gripen pode transportar até 16 bombas Spice dependendo da missão, que o torna um poder bastante considerável. A bomba Spice 1000 pesa cerca de 450 quilos, enquanto a Spice 250 pesa 113 quilos. Ambas as bombas possuem o mesmo sistema de guiagem que é um sistema eletro-ótico e GPS. O sistema de GPS guia a bomba até próximo do alvo, quando o sistema eletro-ótico assume o comando e faz uma varredura final no local para localizar e destruir o alvo, armazenado em sua memória anteriormente. As bombas Spice podem armazenar até 100 alvos em suas memórias, bastando posteriormente identificar um desses alvos e destruir luz. Se a bomba for guiada até o alvo e na sua aproximação final perder o campo visual via sistema eletro-ótico, devido a mau tempo, encoberto por fumaça ou neblina, a bomba passa a ser guiada via GPS. Mas se o GPS também estiver indisponível, a bomba volta para o sistema eletro-ótico mas dessa vez para ser guiada pelo piloto via data link até seu alvo. Como vemos dificilmente a bomba vai deixar de atingir o seu alvo. A bomba Spice 1000 tem um alcance de até 60 quilômetros enquanto a Spice 250 tem um alcance de até 100 quilômetros. A nova variante da bomba usa um tipo de microtubojato que pode estender o alcance para até 150 quilômetros. A bomba pode ser lançada e seu pode ser escolhido ou até mesmo mudado durante o voo, entre outras coisas até o ponto de impacto do alvo pode ser definido e dessa forma maximizar os danos. Lembrando que a Força Aérea Brasileira já entrega outros tipos de mísseis israelenses desde o final da década de 90, como um míssel Arar Byton 3. Realmente a Força Aérea se torna muito mais forte e destruidora com a chegada dos caças Griffins que podem transportar essas bombas inteligentes. E você o que acha desse poderio todo? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Gostou desse vídeo? Então deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho